Olha só, o fim de semana teve prestação de serviços de graça à população, brincadeiras e muita diversão. Tudo isso no Angelone Cidadania, um evento que desta vez passou por Tubarão no sul do estado e eu fui lá acompanhar esse grande evento. Olha só. Aquele dia para ir no supermercado e voltar, mas bonito. Chances de dar um tapa no visual em mais uma edição do Angelone Cidadania em Tubarão. O que está achando do evento? Maravilhoso. Aproveitou para deixar a sobrancelha em dia aqui? Sim, aproveitei. O sábado então vai ficar ainda mais bonito, pronto para a noite? Verdade, hoje tem a festa junina do filhote e já estou aproveitando. E as crianças, como sempre, se esbaldaram com as brincadeiras e jogos. Pausa mesmo, só se fosse para dar uma entrevista. O que você quer fazer depois de sair da camelástica? Eu acho que vou no brinquedo flávio. Você vai continuar brincando o dia todo? Vou. E tu já tinha vindo alguma vez aqui nesse evento ou é a primeira vez? Já vim. Sempre que tem, tu vem então? Sim. E vai continuar brincando aqui o sábado todo? Claro. Não quer ir embora? Não. O mais bacana dessa ação promovida pelo Angelone e pelo Sesc é que todos os atendimentos são de graça. Ao longo de 2017, 85 mil pessoas foram beneficiadas dessa forma pela ação social. Todo ano nós estamos aí participando e é muito bom, né? É muito bom participar também. Acredito até que outras empresas também teriam tomado essa iniciativa, né? Que aí ampliaria mais esse leque de ações, né? Parabéns à empresa. Quem também aproveitou o Angelone e Cidadania foi o nosso apresentador, Rogério Spinelli. Um pulo no sul do estado para conhecer os telespectadores e o evento. E esse envolvimento com a comunidade faz com que as pessoas percebam que existem ações que podem ajudá-la de várias maneiras. E essa ação aqui do Angelone e Cidadania é um exemplo disso. Eles são de parabéns. Esse é o terceiro ano em que o Angelone promove a ação social em Santa Catarina. E somando os resultados obtidos nos dois primeiros anos, já foram mais de 140 mil pessoas atendidas pela rede. Um evento que já faz parte do calendário, mas cidades por onde passa. É um orgulho para nós, né? Os clientes já vêm questionando a gente antes já sobre o evento. E assim, é um dia fantástico hoje, né? Então, movimento, algo para a comunidade a mais, né? Muito bom.